A falta de sinalização é um dos grandes problemas aqui de Lauro de Freitas. Revoltados com a situação, os moradores aqui do Caji decidiram pintar a própria faixa. A situação é recorrente. No mês de agosto, nossa equipe mostrou um morador de Vilas do Atlântico que também pintou uma faixa de pedestres na sua rua. Não é só difícil nessa faixa não, isso aqui virou um mangue. O nome desse bairro aqui é Bairro do Caji Caixa d'Água Lauro de Freitas. Isso aqui não entrega as traças. A prefeita Moina Gramaço se preocupa. Infelizmente, ir para a imprensa promover Lauro de Freitas. Onde você passa aí está tudo inacabado. Faz um asfalto, quando é com 30 dias está tudo, a água vem, destrói tudo. Jogando borra de asfalto, tapando buracos, a gente está trabalhando desde Lauro de Freitas. Então a população aqui, a comunidade do Caji Caixa d'Água, está em estado com a unidade pública. Nós aqui não temos nada, nós aqui não temos um posto médico. Nós aqui não temos uma creche escola. Nós aqui não temos nada, sabe o que é nada? Nós estamos no abandono, as ruas aqui desgotam, céu aberto. Seu Manuel mora no Caji há 30 anos e conta que além da falta de sinalização, o bairro apresenta outras carências. E sobre a faixa que você está falando aqui, é o seguinte, está aqui como dá às 6 horas da tarde, de 6 horas em diante. É um engarrafamento total. Por que é um engarrafamento total? Porque eles apertaram essa praça aqui, então não tem escoamento aqui. Para você ter uma ideia, essa pista aqui, para o pessoal atravessar, tem que estar pedindo para atravessar. As faixas estão de bom tamanho. Concordo plenamente com pintar as faixas. Mas não basta pintar as faixas. Se não tem, infelizmente, a pista não oferece, porque esse aqui drogou o tráfego de veículos aqui, multiplicou. Então não adianta você pintar uma faixa aqui desde quando não tem escoamento. Porque o engarrafamento aqui é um em cima de duas partes. A partir de 6 horas da tarde aqui, o engarrafamento aqui é direto. Tem problemas no seu bairro? Manda a denúncia para a gente através das nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri